Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e olha quanta coisa chegou aqui pra Maia e eu vou mostrar tudinho pra vocês Primeiro eu vou falar da onde veio, né? Não veio assim do nada Todos esses produtos aqui vieram da Apexo Distribuidora Apexo ela é aqui de Santa Catarina, ela é uma distribuidora de cosméticos Na verdade ela fica em São José, aqui na Grande Florianópolis E eles mandaram esse enxoval de coisas pra Maia e eu vou mostrar tudo pra vocês E sério, assim, é muita coisa útil, é muita coisa assim que realmente tava precisando, né? Que a gente não tinha comprado ainda, não tinha ido atrás Então veio um mega enxoval bem completo, né? Coisa pra mãe, né? Pra mamãe, coisas pra Maia Cosméticos, coisas que ela vai usar já desde quando nascer Coisa que ela vai usar depois quando for mais velha, né? Quando for um bebezinho, uma criança maior Então eu vou mostrar em detalhes todas as coisas que eles mandaram Quero aproveitar e dizer se vocês não conhecem a Apexo Ela distribui cosméticos aqui em Santa Catarina E assim, é várias coisas, não é só produtos infantis Eles têm shampoo, condicionador, né? Maquiagem, né? Produtos de beleza, unha postiça, cílios, aromatizador de ambiente Assim, ó, sério, é muita coisa, gente Tem muito item Vai lá no Instagram da Apexo, vai lá conhecer Eles sempre estão compartilhando todas as novidades Todos os produtos que tem E vocês encontram esses produtos da Apexo em todas as farmácias Lojas de cosméticos aqui em Santa Catarina Eles trabalham muito forte em parceria com farmácia Com várias farmácias, assim Tem em alguns mercados Tem nas grandes lojas de cosméticos também Enfim, tem muita coisa Se vocês acessarem o Instagram, acessarem o site da Apexo E depois irem nas lojas, vocês vão reconhecer os produtos Vou começar então pelas coisas que estão mais à mão, né? Essa aqui, eles mandaram Primeiro eu quero dizer que tem duas grandes linhas Que eles trabalham de produtos infantis Que é a Loli e a Kiko E são marcas bem conhecidas, assim Talvez quem já é mãe, quem já tá nesse mundo conhece, né? A Kiko, ela é uma marca internacional E a Loli, se eu não me engano, é uma marca nacional Eles mandaram então uma escova de limpar mamadeira Né? Ela é... Ela tem essa voltinha, né? Pra limpar mamadeira Mandaram também, que eu achei bem interessante Que é um protetor de mamilo Coloca no mamilo antes de dar de mamar E pelo que eu vi, ele protege Se você já tá com o peito sensível e tal Dizem que nas primeiras vezes da amamentação Pode machucar, porque o bebê também tá aprendendo, né? E tal Então pelo que eu vi, tu usa ele durante a amamentação Ele ajuda a proteger o peito Então pode ser uma boa, né? Talvez naquele início, ele sabe que talvez tá meio sensível, né? Vamos ver como é que vai ser também Depende muito de cada mulher, né? E já entrando nesse assunto, eles mandaram também Que todas as pessoas que eu conversei foram unânimes em falar Sobre a concha de amamentação Porque tem gente que usa ou a concha ou aqueles absorventes, né? No sutiã Só que eu já ouvi falar que absorvente não é muito interessante Porque pode ficar úmido, né? E aqui a concha, ela também tem um fator bom Ela tem um buraquinho no meio Não sei se vai dar pra ver E como tu coloca o mamilo ali, o bico ele fica, tipo, fica livre, né? Porque tem essa voltinha aqui Que daí fica em contato com o sutiã Então dizem também que isso ajuda muito Quando tá sensível, quando tá com dor, né? Quando tá o mamilo meio machucado Porque assim o sutiã não fica roçando no mamilo Então a concha também ajuda nessa parte E ajuda quando ficar vazando, né? Saindo leite, tal Vai ficar acumulado aqui Então eu também estou louca pra testar, né? Quando precisar, né? Quando for a hora de amamentar Porque eu ouvi falar muito bem sobre essas conchas também Continuando aqui na linha Loli Olha que coisa mais fofa Esse termômetro, né? Pra medir a água da banheira, né? É sempre importante ter o termômetro E também isso aqui bem interessante Que é pra tirar leite Então além de servir pra tirar leite Também é pra levar o leite quando precisar, né? Ele tem aqui um recipiente pra levar o leite Um chocalho, né? Também é chocalho da Loli Aqui também um kit de cabelo, né? Com uma escova, com pentezinhos Esse aqui eu achei bem interessante Que é um massageador pra gengiva Pra quando tá nascendo os dentinhos do bebê Olha, deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é um massageador de gengiva Aí ele tem tipo uma escovinha de um lado E do outro lado ele tem umas bolinhas Outra coisa que eu vou falar que é muito útil É também o aspirador nasal Veio também uma colher, né? Pra quando ela tiver Já sendo introduzida na alimentação, né? Com outras comidinhas, né? E veio uma colher de silicone É importante ser de silicone, né? Olha também esse mordedor de pezinho Que também é um mordedor Com tipo um gel Então diz também que ele ajuda Quando tiver nascendo os dentinhos Ajuda a aliviar um pouco, né? A sensação Bom, entrando na parte de chupeta, né? A gente não sabe se vai dar chupeta Se não vai Eu não tenho nada contra a chupeta Se tiver que dar, eu vou dar Então já veio chupeta aqui Veio esse kitzinho Muito fofo Já nesse estojinho Elas são 100% de silicone Então toda ela é de silicone E já veio também um porta-chupeta Veio mais um bico Mas agora, falando Esse aqui é da Kiko Que ele também é de silicone, ó Aí veio também uma mini mamadeira Olha que coisa mais fofa Aí também, falando de mamadeira Outra mamadeira que veio também Da Kiko Olha que legal Já veio até em caixinha essa aqui E pra quando ela for mais velha Já veio também um copinho Olha que lindo esse copinho Né? A partir de 12 meses Que é quando ela for da transição Da mamadeira Pro copinho, né? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Aí ele já tem as alcinhas Né? Que facilita Já dá essa autonomia pra criança Mas também, se quiser Dá pra usar sem alcinha, né? A minha cria A criança toma, né? E também os buraquinhos Tem os buraquinhos bem pequenininhos Né? Pra também não vir muito líquido Vim bem pouquinho Já que a criança recém Tá aprendendo Aqui veio outro mordedor Veio dois mordedores também Da Latoy Que a Latoy Ela tem mordedores de latex Só que, claro São feitos com pintura tóxica, né? Não tem problema nenhum Aí veio uma corujinha E veio a Mônica E também pra hora do banho Veio da Rascalo Uma esponjinha de peixe E uma esponjinha de ursinho Bom, isso aqui eu achei tão lindo E também tão prático Que é porta-mamadeira Ó, vem assim O porta-mamadeira Olha que legal Cabe duas mamadeiras certinho ali dentro E vem de brinde também Esse... Essa trava de segurança Que é pra colocar na porta Pra caso a porta vai bater E pra criança não prender os dedinhos Daí tu coloca essa trava na porta Aí a porta não bate Evita que a porta bate E já que eu tô falando de trava de segurança Olha, esse kit aqui Eu sou apaixonada por esse kit Eu acho ele incrível Também é uma ótima ideia de presente Se você quer presentear uma mãe, né? Uma grávida Eu acho que é bem legal Porque já vem a caixinha tão bonitinha Que é o kit de casa segura Eu vou abrir pra vocês verem Vem várias pecinhas aqui Vem 30 peças Pra botar na casa Pra segurança da criança Mesmo quando ela começar a engatinhar Começar a caminhar Assim, né? Olha só que legal Vem com protetor de tomada Protetor de quina Para a porta E travas multiuso Sem contar que vem nessa caixinha, né? Que também pode ser reutilizada Pode ser pra guardar remédio Outras coisinhas, né? Ó, vem as travas da porta Vem as de colocar na tomada Essas aqui de colocar na quina, né? Dos móveis E essa aqui que dá pra ser colocada Em porta de armário No vaso sanitário também Eu acho muito legal esse kit Eu acho ele bem interessante Como eu falei Que é dar de presente pra alguém Já é tão bonitinho Vem numa caixinha assim, né? E é um kit super útil Com certeza todo pai e mãe vai adorar Aí, continuando aqui na parte mais de higiene, né? Veio esse kitzinho do Perfect Nails Então eles mandaram esse kitzinho infantil Olha que lindo Com tesourinha, cortador e lixa Achei muito fofo Também veio, olha só Uma escovinha de dente Pra quando ela já estiver escovando os dentes, né? Agora vamos entrar nos cosméticos Pra finalizar Eles mandaram aqui um óleo corporal da Nupil Eu, na verdade, já uso esse óleo da Nupil Só que eu uso o amarelinho Que eu acho que é um outro aroma E eu uso no banho A melhor coisa que tem é usar o óleo no banho Aí não dá preguiça Não tem desculpa, né? Também não tem como se esquecer Usar no banho é a melhor coisa Porque o óleo também é essencial pra pele, né? Tanto na pele da barriga Quanto no peito, na perna Porque pode dar estria, né? Pode dar marcas, assim Quando a barriga vai crescendo O peito também Então o ideal é sempre hidratar E o óleo é bem importante E além do óleo também O creme corporal também é bem importante Eles mandaram também na Nupil Que é esse loção corporal Que é pra grávida E também pra evitar estrias, né? Que a Kiko, ela tem uma linha de cosméticos Super desenvolvida, né? Pra desde recém-nascido Esse aqui é um creme pós-sol Que eu nem sabia que existia creme pós-sol infantil Então é um creme pós-sol Pra quando ela estiver indo pra praia Veio também um protetor solar FPS50 Também da Kiko Veio aqui também Ai, eu acho tão bonita essas embalagens Um creme pra assadura Esse aqui, ó Um creme pra assadura Um creme corporal Pensa passando creme Fazendo uma massagem nela Coisa mais gostosa Olha que bonitinho E aqui a Kiko tem três opções Veio o shampoo Pra lavar o cabelinho O sabonete líquido E também tem a opção Shampoo e sabonete líquido Que são os dois em um Então veio esses três Então esse foi o vídeo de mega recebidos da Apex Quero agradecer a Apex por ter mandado Pelo carinho, né? Por ter mandado todos esses produtos Agradecer a Fábio, Vander Por ter se preocupado Ter separado todos esses itens E ter mandado aqui pra gente Não esquece também de seguir O Vida Louca de Casada nas redes sociais Dá uma olhadinha lá nas redes sociais da Apex também Vocês vão ver, tem muita coisa legal Curte esse vídeo se você gostou Não esquece de curtir Se tiver qualquer dúvida sobre qualquer produto Quiser saber mais Quer que eu grave mais alguma coisa Quer que eu entre mais em algum assunto Em algum item Alguma coisinha que foi tudo meio rápido Me deixa aqui nos comentários também Que eu posso gravar Posso fazer um novo vídeo E até o próximo 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 vídeo